E se eu te falasse que existe uma copia idêntica ao Hypixel, você ia acreditar em mim? Provavelmente não, mas eu vou te dar um spoiler aqui logo de início. O nome do servidor é FakePixel. E não adianta colocar fakepixel.com porque não é esse o IP, cara. Então assiste o vídeo aí que eu vou estar liberando IP pra vocês. E pra você ter ideia, rapaziada, eles copiam os mapas. Eles copiam tudo, literalmente tudo, do servidor do Hypixel, cara. Todos os mapas, todos os plugins, todos os kits, tudo. Até mesmo o Skyblock, que é um minigame muito gigante lá no Hypixel. Tem muita gente jogando, rapaziada. Eles conseguiram copiar idêntico. E pra quem não sabe, a Red Sky fechou recentemente. E não tem nenhum servidor de Skyblock, principalmente aqui no Brasil, disponível pra vocês estarem jogando. E, cara, esse servidor tem um Skyblock muito parecido com o do Hypixel. Muito parecido mesmo. Tipo, cara, não muda nada, tá ligado? Eu falo muito parecido porque eu não joguei 100%. Vai que tem alguma coisa diferente, tá ligado? Mas, mano, eu entrei no Hypixel, eu entrei ali e eu não vi diferença nenhuma. Todos os mapas iguais, tudo, tudo, tudo igual, cara. E não é só o Skyblock, tem Bad War, Skyward, vários outros minigames. O Duos também tá bem completo. Claro que não vai ter todos os minigames do Hypixel porque tem que ter uma máquina muito boa. Só que ele já tem aí, mano, eu acho que mais ou menos uns 12 minigames. E eles estão aí adicionando cada vez mais, né? Eles já tem os principais minigames. E, rapaziada, o servidor tá pegando muito player. Vou estar mostrando no decorrer do vídeo aí. O servidor tá pegando muito, mas muito player mesmo. Então, cara, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Não perca nenhum vídeo como esse, cara. Tô postando vídeo todo no canal a partir de uma hora da tarde, beleza? Então, aproveitando que eu já tô aqui falando também, rapaziada, eu queria falar pra você que ainda não tem seu Minecraft original, velho. Você pode acessar o site roxo que tá na descrição, começar a farmar pontos. As lives são 24 horas, cara. É só deixar as lives abertas, começar a farmar aí, juntar os pontos pra trocar em premiação, cara. E daí você consegue pegar seu Minecraft original e parar de correr de servidores piratas aí, etc, né, rapaziada? É sempre importante você ter uma conta original, caso você não tenha ainda, beleza? Então fica a dica, o link vai estar na descrição. Então eu já vou passar aqui um recadinho bem rápido pra vocês. E daí a gente já vai estar apresentando o servidor, cara, mostrando IP tudo certinho aqui, beleza? Não se esqueça de deixar o like, bater mais que esses likes no vídeo. Eu vou ensinar vocês a entrar na Hypixel oficial, mesmo não tendo uma conta original. E eu tenho um método aqui muito interessante pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então já deixa seu like pra gente trazer esse vídeo o mais rápido possível. Valeu, é nóis e fiquem aí com o vídeo. Bom, estou aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que eu estou fazendo likes lá na Twitch 24 horas. Simplesmente você ganha prêmios assistindo as lives, como o Minecraft original, o Cabo do Bitfine ou até mesmo o PC Gamer. Mas pra isso é necessário que você entenda como funciona. Simplesmente você assistindo minhas lives, você vai ganhando pontos pra trocar em premiação. Você vai juntando os pontos e você pode pegar VIP em servidores, entre outras coisas que eu já citei anteriormente. Mas caso alguém da sua família tenha Amazon Prime, você pode acabar sincronizando na Twitch e simplesmente dando subscriber totalmente gratuito. Assim recebendo a quantidade exata de pontos pra pegar o Minecraft original. Ou para você somar mais pontos e conseguir pegar o mouse game, você clave bem. Inclusive já tem várias provas que eu já até postei aqui no canal, mostrando que foram entregues mouse, teclados, headsets e entre outras coisas. Enfim, de exclamação Prime, exclamação Sub. O Sub é 7,90, mas caso você não queira pagar ou queira dar o seu Prime, simplesmente farm acessando o link da descrição e deixando a live aberta. Se liga, aqui tem a minha conta original, como você pode ver tem até a carinha aqui da minha skin e eu tenho a conta no original. Se eu vim aqui em multiplayer, colar o IP do servidor, entrar, literalmente eu consigo entrar com uma conta no original. E por esse lobbyzinho aqui, né, que você já tá ligado, que é o lobby de espera do Hypixel, cara. Literalmente esse aqui é o lobby de espera do Hypixel. E vale ressaltar, cara, que o servidor tá muito insano. Então vamos estar nos registrando aqui agora. Sabe, galera, pra quem é o meu caso, eu sou o Zach. Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo muito insano mesmo, cara. Como você pode ver ali atrás, não é o Hypixel, é o Fake Pixel. Cara, esse servidor tá tão insano, mas tão insano que você tem... Mano, eu tô gravando durante a manhã, juro pra vocês, cara. Eu vou mostrar o horário do meu PC, velho. Olha isso aqui, 8h05 da manhã do dia 20, velho. E literalmente mais de 730 players aqui nesse servidor, cara. E literalmente tem mais players que até o Munch, se duvidar, velho. Olha o Munch, o Munch tá com 260 players, velho. Véi, esse servidor tá muito bom. E olha só, cara, interessante que ele tem todos os sistemas aí que vocês precisam. Né, por exemplo, eu acabei de registrar, ele já vai logar minha conta automaticamente. Se eu fechar o jogo aí sim, eu vou ter que... Se eu fechar e abrir o jogo aí, eu vou ter que dar barra login. Mas a gente tá aqui falando nada mais nada menos, rapaziada. Que um novo servidor de Minecraft idêntico ao Hypixel. Pra vocês terem ideia, rapaziada, eles conseguiram copiar até mesmo o Skyblock, velho. Vocês sabem que a Red Sky fechou um bom tempo. E pra quem jogava Skyblock aí, rapaziada, ficou sem servidor pra tá jogando. E isso foi um ponto bem negativo, né, rapaziada. Skyblock, o único que funcionava era da Red Sky. Eu acho que era por isso que a Red Sky pegava player ainda, só por conta do Skyblock. Então tá aqui, rapaziada. Não tem nenhum servidor de Skyblock brasileiro que eu conheça, pelo menos. Então se você joga Skyblock, tem esse servidor. Mas se você joga Bad Wars, Sky Wars, tem também. E eu vou tá mostrando pra vocês como isso aqui é idêntico ao Hypixel. Inclusive o Hypixel, pra quem não sabe, trocou os seus lobbies. Pra esse lobby aqui mesmo, que tá idêntico também. Idêntico, tá tudo igual, rapaziada. Não tem nada diferente. O level ali na scoreboard, o total kills, o total de wins, tudo tá idêntico. E assiste o vídeo até o final e deixa o seu like, cara. Deixa o seu like, por favor, cara. Que a gente vai tá trazendo um vídeo muito especial aqui pra vocês em relação ao Hypixel. Como entrar no Hypixel oficial. Oficial, rapaziada, beleza? Então deixa o seu like. A meta vai ser que esse like vai trazer esse vídeo pra vocês. E já comenta aqui embaixo o que você tá achando, velho. Então está bem igual mesmo, mano. Né, inclusive esses, que nem eu falei pra vocês, esses spawns aqui. É do Hypixel original, tá ligado? Eles trocaram aí essa tematização, né, de férias. E, literalmente, rapaziada, entrou aí. Mesmo mapa, tudo idêntico, idêntico mesmo, beleza? E, galera, eu tô com essa Minecon aqui. Mas é porque eu tô usando um cliente. Inclusive, se eu não postei o vídeo, eu vou postar, cara. Que é desse cliente aqui. É um cliente muito insano. Dá pra gente colocar vários tipos de capa, tá? Qualquer tipo de Minecon, a gente pode tá colocando aqui. É bem na hora esse cliente. Eu vou trazer vídeo pra vocês em breve, se eu já não postei, tá? Então, assim, rapaziada, o servidor tá idêntico. Eu vou mostrar agora a jogabilidade pra vocês. Vale ressaltar, cara, é como se você estivesse jogando aí... Não tem barrapinha aqui, mas é como se a gente estivesse jogando Hypixel mesmo. É tudo igual. A conexão, servidor, mapas, tudo. Não tem nada diferente, cara. Só o nome, na verdade, né? O nome é diferente. Agora, de resto, é tudo igual. E por que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, cara? Porque vocês me pedem... Mano, direto, direto mesmo. Ah, traz o servidor. Como jogar no Hypixel, pirata. Eu quero jogar, não sei o que lá. O cara quitou aqui, velho. Então, tipo assim, vocês pedem pra caramba. Então, agora vocês pediu, agora vocês tomam, cara. Tá aí o servidor, idêntico, igual, tudo, mapas. Mano, tudo, 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 tudo. Então, nada mais justo que agora vocês deixarem o like aí nesse vídeo também, né, rapaziada? Não custa nada. É de boa você deixar o like e dar aquela moral pra gente. Porque, afinal, rapaziada, olha o servidor que a gente trouxe aqui pra vocês. Vocês acham que é fácil achar um servidor assim? Não é, cara. Então, deixa seu likezão, demorou? E assim, rapaziada, o servidor tá tudo. Praticamente tudo igual, tá? Só não recomendo vocês comprar VIP nesse servidor, rapaziada. Que é facinho pra eles tomarem um processo do Hypixel, tá? Que tá tudo igual. Você quer jogar no Hypixel? Você quer saber como que é jogar no Hypixel? Jogar nos mapas do Hypixel? Tudo igual ao Hypixel, conexão e etc. Velho, e a conexão não é tão ruim, cara. Eu tô achando até melhor que o do Hypixel, na verdade. É tanto pra fazer ponte que lá no Hypixel trava os caramba. Aqui não, o que tá de boa, velho. É, mano, literalmente você pode estar experimentando, tá ligado? Mas não vai comprar VIP, mano. E o servidor pode tomar um processo aí, tá ligado? E daí vocês vão perder o dinheiro de vocês, tá ligado? Eu tenho que deixar isso claro aqui no vídeo. Então a galera compra mesmo, rapaziada. Eu não sei o que tem na cabeça da rapaziadinha, mano. Mas tá aí, galera. Servidor idêntico ao Hypixel, tá ligado? Eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Entrem aí, joguem, fiquem à vontade. E que nem eu falei pra vocês que eu ia deixar a case durante o vídeo aqui, escondida pra vocês, tá? Então pra quem tá assistindo até agora, vai aparecer um aqui na tela aí, né? Se você resgatar, deixa aí nos comentários, beleza? E assim, rapaziada, vale ressaltar que eu tô postando vídeos todos os dias. E também, galera, eu quero falar um pouco pra vocês sobre as nossas parcerias. O primeiro é o Bigrifa.com, tá? Que literalmente a gente fez uma parceria com eles, onde eles faziam ações, né? Você pode comprar uma cota lá. E você comprando essa cota, você pode tá ganhando aí um fucking PC Gamer. A cota custa 1,30 apenas, rapaziada. Daí quanto mais você comprar, mais chance de você ganhar. Fechou? E o Top Cotas vai ter premiações lá, rapaziada. Tá uma competição entre dois lá. Um com 800, sei lá, 900, cara. Os caras compram bastante cota, tá ajudando bastante lá. Eles e também a nossa parceria em si. Então se vocês conseguirem, eu vou tá deixando o link na descrição. E agora, a segunda parceria, que é comigo mesma, né, rapaziada. Eu tô fazendo lives lá no site roxo. Inclusive, se você não tem dinheiro pra comprar essa cota, velho. Você pode ir lá, farmar post no site roxo. E literalmente, rapaziada, tá adquirindo com os akpoints totalmente gratuito. Um número, uma cota, né? Um número, uma cota, tanto faz, sei lá. E literalmente, rapaziada, vocês vão tá aí, né? Participando de uma forma gratuita, né? Desse, digamos assim, dessa ação que tá rolando aí. Do Bigrifa, tá ligado? Então é muito insano mesmo. Vou deixar o link na descrição também. Vai lá. Começa a farmar. Lembrando, se você tivermos um prime, exclamação prime lá. Que você consegue dar uma exclamação sub. Dar um sub totalmente gratuito. Receber todos os benefícios. Um número, uma cota da ação, né, rapaziada. Totalmente gratuito. Assim que virar sub, uma aqui da Steam ou uma ainda, tá ligado? Você escolhe. Então vale bastante a pena, né? Não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo também, né? Cara, é muito importante você deixar o like. Que apoia o canal demais. Bom, voltando aqui ao foco do vídeo, rapaziada. Eu já joguei bastante aqui o Bad Wars. Vou quebrar a cama do mano aqui pra vocês verem como é que é. Eu quero tirar um PvP, mano. Mas eu não tô vendo ninguém pra tirar um PvP. Deixando atrás do rosa. Aí eu vou mostrar o resto do servidor pra vocês. E como você pode ver, tem uma galera com VIP aqui, rapaziada. Porque tem como você conseguir VIP free também. Isso é interessante pra quem assistiu o vídeo até o final aqui agora, tá? Eu vou tá explicando pra vocês como conseguir VIP free. Ó o PvP, cara. É, mano, é... Tipo, não é ping BR, tá ligado? Mas é igual do Hypixel, beleza? Deixa eu dar a barra lobby aqui, galera. Pra mostrar o resto do servidor pra vocês, tá? Bom, rapaziada. Ali eu já ganhei 450 coins, tá? Tá aqui, né? Eu tô... A barra cation. Tem ali também alguns comandos. Tem uma galera que já tá com VIP aqui, que ganhou VIP free. Mas eu vou explicar pra vocês agora. Mano, aqui no servidor tem vários minigames, tá? Tem aqui o Skywars também. Tem aqui também o Duos, né? Todos os tipos de Duos. Sumo Duos. Parece até que ele pegou os plugins do Hypixel e estão usando aqui, cara. Que é tudo igual, tá ligado? Literalmente tudo. Tudo, sem exceção. Tudo igual. Olha isso, velho. Tem aqui o Duos. Tem aqui o Arcade Games. Arcade Games, perdão. Tem o Mander. Tem o Build FFA. Tem o Skyblock, que eu já mostrei pra vocês, né? Que já falei que já tem também, beleza? Vamos estar jogando o Skywars aqui pra mostrar pra vocês agora, tá? Esse aqui é o Insano Mode, tá? Não tem aqui o modo normal. Que, sinceramente, eu não curto. Os mapas são idênticos também. O do Hypixel, tá ligado? Tudo igual, rapaziada. Não tem nada que é diferente. Servidor é literalmente, rapaziada. É um Hypixel. E pra você conseguir o VIP, rapaziada, é só assim, jogando aqui e tal, mano. E eles vão anunciar, né? É um código. E daí você ativa o código do dano barro usar key, tá? Aqui dentro do servidor. Usar key não, cara. É um comando em inglês. Eu vi eu droppando no chat, tá? Então é barra alguma coisa key. Ativa a key VIP, tá ligado? Eles vão mandar no chat. É só... Tem que ser rápido, tá ligado? E eles estão fazendo isso todo dia. E o nome do servidor, rapaziada, pra quem não tá ligado, é fakepixel.full, tá? É o nome do servidor. O servidor tá incrível, mano. Curti pra caramba. Idêntico ao Hypixel. Bom, vamos jogar aqui um pouco o Skywars, né, velho? Mano, não tem nem o que mostrar, cara. Vocês já devem conhecer a jogabilidade do Hypixel. É tudo igual, mano. Literalmente, não muda nada. Olha isso, cara. Tudo, tudo, tudo igual. Os itens, as armaduras, tudo. Não tem nada diferente, velho. Não tem literalmente nada. É... Deixa eu... Nem vou pegar, são três bagulhas. Vou pegar, mano. Vou ir direto pra cá, ó. Dá uma ruxada aqui, rapaziada. E, mano, o servidor tá insano, tá? O servidor tá muito bravo. Tirar um PP com esse cara. Pula. O cara achou que ia me matar ali na flechada. Se salvou, garoto. Nossa, tô meio a flechada. Sabe que isso ia acontecer? Beleza, rapaziada. É isso, mano. Não tem mais o que mostrar o servidor, cara. O servidor tá insano, tá? Aqui tem todos os kits que você pode estar comprando. Cara, o servidor tá completo. Não tem nada fora, assim. Mano, tá insano. Tá muito insano, tá ligado? E sem tirar o fato de que tá tendo muito player aí diariamente, porque é idêntico ao Hypixel, cara. Idêntico, idêntico. Não muda nada. Os mapas são iguais. Tudo é igual, velho. Então, acesse. O IP vai estar na descrição. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. É nóis. Valeu. E fui.